Sá, tá, tá Ê, 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 ê São Martinho Hoje é aquele patrocínio A minha já acabou Água São Martinho, melhor do que vinho Águas São Martinho Isto é horrível Ninguém nos paga para isso Mas escrevam para cá Águas São Martinho Isto se calhar deve ser Da torneira Do doutor Isto é da mulher Isto é para a chora Imaginem que trouxe aqui É para a chora Vamos ver Porque neste dia estávamos em 1967 Bom ano E morri em Cape Town Ou Capestad Ou Cidade do Cabo, conforme a língua É gira, estas cidades que têm nomes Pois é E que vareia um pouco É uma coisa que existe E portanto pode-se traduzir Pois Capestad em holandês Cape Town em inglês E a Cidade do Cabo Em português Fica na África do Sul, sabiam? Fica sim senhor Já ouvi falar Morri aos 55 anos Estão no vestígio 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 Não, não, tens que fazer Estão no vestígio Estão no vestígio Estão no vestígio Falamos do merceeiro Louis Woschkensky Merceeiro? Merceeiro Merceeiro O que é que te deu, homem? Há muito tempo Não trazemos aqui o merceeiro Pois não Como é que se chamava o senhor? Louis K? Woschkensky Woschkensky É Polaco? Ou Woschkensky Sim, era Não Polaco Mas sim, dessa zona do mundo Ele tinha nascido em 1912 Na Rússia Os pais eram judeus Da Lituânia E acharam assim Ai, se calhar a gente vai emigrar E a mulher disse assim Porquê? Porque somos judeus da Lituânia E ela Olha, também é verdade Olha, estás a ver bem Há aula que se faz tarde Há aula que é cardoso Diz ela Há aula que é cardoso Na África do Sul Por causa não era uma taxa Ele ainda foi assim Um bocadinho Uma história assim Um bocadinho triste Como há tantas histórias Desta altura Houve, meteu-se a Primeira Guerra Mundial A família ainda esteve separada Há sim histórias Nós todos sabemos Histórias tristes De famílias Que não se encontraram nunca mais Duas vidas separadas Há ali qual? Para um holocaustozito E então Eles lá se instalam Na cidade do Cabo E abrem uma mercearia E é onde o nosso Louis Vai trabalhar Mas é verdade Lá vai fazer a sua vida de xíria Uns blocozinhos A caneta aqui Então faz sabor A Dona Teresa Isso era A freguesia De Nossa Senhora Lembram-se disso Da África do Sul Não vou se lembrar De quem é que era Olha Curiosamente Há desta música Lembram-se dessa brincadeira Que nós fizemos Do Eu sou da freguesia De Nossa Senhora do Cabo Era a última sobrevivente Do Titanic Ah, pois é Depois foi e tudo se cruza Pois é Bom E então O nosso pequenucho Trabalhava lá com o pai Depois tomou conta da mercearia Era um homem crescido Gostava também muito de esporte Entretanto a vida estava a lhe correr bem Ele tinha a sua vida anónima Completamente Lá na cidade do Cabo Mas ele começa a ter Alguns problemas de saúde Nomeadamente problemas cardíacos Começou a ter vários ataques cardíacos Graves Entretanto ele também era diabético Começa a ir ao hospital Procurar isto Nas soluções E aquilo estava cada vez pior Eles fazem vários exames Estamos nos anos 60 Estamos no meio dos anos 60 E os médicos começam a ver Olha, isso é uma coisa péssima É uma condição incurável Isto não há nada a fazer Ele vai passar de médico em médico Até que vai Por sorte Do destino dele Chegar às mãos De um tipo chamado Christian Barnard E juntos Eles vão fazer Parte da história Da medicina Porque este tipo Andava a fazer umas experiências E a ideia dele Era o quê? Era experimentar Transplantar No nosso Merceiro Um outro coração Tirar o dele E pôr o de outra pessoa Já tinha sido feito um Transplante Não de humano para humano Mas de um chimpanzé De um paciente O transplante correu bem Vamos dizer Entre aspas Mas Ou seja Conseguiu fazer transplante Mas este paciente Morreu uma hora depois Nestes primeiros passos Da ciência Uma hora já é fixe Não é? E não chegou a ganhar A consciência Depois de ter sido O próprio E portanto Nós aqui precisamos De trazer mais uma morta Naturalmente Para um transplante É preciso o coração Abater E no caso Uma rapariga Uma mulher Chamada Denise Darval Tinha 25 anos E tinha sido atropelada Também lá na cidade Do Cabo Entretanto Eles fizeram-lhe vários testes Para ver se ela estava Mesmo irrecuperável Tiram um balde de água Gelada para a cara Fazem-se uma data de teste Estamos nos anos 60 Não é? Sim E entanto Não era muito sofisticada Claro E dizem assim Bom Não está recuperada Falam com o pai Um tipo chamado Edward Darval Gosto de dizer aqui o nome dele É um tipo incrível Ele precisou de 4 minutos Para pensar E disse sim E entretanto É incrível Autorizou Sim Que o seu coração Fale-se transplantado É verdade Ele ainda mais tarde Agora já está aqui Fazer uma parte Ele vai assistir ao julgamento Do tipo que matou a filha Ele era um tipo Estava bêbado E ele vai pedir Para lhe ser perdoado Para dizer assim A morte da minha filha É uma tragédia pessoal Mas acabou por servir Para o bem da humanidade Incrível É mesmo Bom E então Lá temos o coração Da nossa Denise E só falta agora pô-lo Do nosso Mercier Louis Vai ser ele O primeiro ser humano A receber o transplante De um coração De humano Para humana A coisa correu muito bem Ele volta a ganhar A sua consciência Falou Falou com a mulher Deu entrevistas Temos lá fotografias dele Vocês que imaginem O êxtase Técnico disto E deste Cristiano Barnard Acho que a gente já ouviu Este nome Este médico incrível Ele não chegou a sair do hospital Porque morreu Dezoito dias depois É preciso explicar Isto era o início E o Dr. Barnard O que é que ele fez? Quis lhe dar coisas Para baixar o sistema imunitário Para evitar Que o coração Rejeitasse Só que depois Isso fez com que ele Tivesse baixas defesas E morreu de uma pneumonia Ainda assim Para a primeira experiência Dezoito dias é incrível É incrível Por um coração De outra pessoa A bater no peito O Dr. Barnard Isto é um sucesso Não há como não considerar isto Um sucesso enorme O segundo operação Que o Dr. Barnard vai fazer É uma pessoa Que vai durar Vai viver ainda mais Dezenove meses O quinto coração É uma senhora Que dura treze anos E o sexto coração Que ele opera Vive vinte e quatro anos Uma vida absolutamente normal Este homem incrível Ele depois desenvolve Uma técnica Que é Os dois corações Estarem ao mesmo tempo Ainda durante o transplante A funcionar Portanto servem como Um Não sei como é que isso se chama Um subsalento Sim, quase um gerador Um do outro Transição É verdade Uma transição Sim, é mesmo Depois de muitas operações Ele tem o mérito também De nunca ter desistido Outros médicos começaram a experimentar Mas desistiam Quando a pessoa morria Ele nunca desistiu Apesar destes insucessos E solavancos Que fazem parte do caminho Sobretudo Destas áreas novas Ele morre Ele, Dr. Barnard Morre aos 78 anos Em 2001 Ele foi uma voz muito vocal Contra o Apartheid E usava a sua influência Para criticar o Apartheid Só que ele acabou por ser envolvido Era muito polémico Ter dado um Nobel Da medicina A um branco Da África do Sul E portanto Os suecos nunca lhe quiseram Meter naquilo E por causa disso Ele nunca recebeu O Sosseria Justíssimo Prémio Nobel Da medicina Hoje são feitas no mundo inteiro Uma média de 3.500 Transplantes de coração por ano É incrível É incrível A taxa de sobrevivência atual É de 90% no primeiro ano E 80% nos primeiros 5 anos Extraordinário Claro Nós não nos podemos esquecer Que é estas vidas Que são salvas Correspondem a outras 3.500 vidas De pessoas Que aceitaram doar Os seus órgãos Que é ao mesmo tempo Um gesto generoso E uma maneira de garantir Que como diz aqui A nossa Céline Dion O coração Continua O Louis Woschkensky Morreu faz hoje 55 anos Bravo Belíssimo